A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e 25 a 30. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Você sabe com quem está falando? Essa perguntinha corre muito por aí. Jesus não queria impor. Ele vai para a festa, mas as escondidas não tinham chegado ainda a sua hora. Ele se apresenta com aquela face bonita do servo sofredor, que conquista o coração das pessoas, tem consciência daquilo que ele é. Ao mesmo tempo, ele vai se manifestando, mas deixando esta terrível e maravilhosa margem da liberdade. Cada um pode escolher, pode se definir. Nós agora, que sabemos quem é nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos que ele é nosso Senhor e Salvador, não podemos fugir desta responsabilidade de conhecer, dar testemunho de Jesus, anunciar, testemunhar a sua palavra, onde quer que estejamos. Não precisamos fazer aquela propaganda barulhenta, precisamos viver de tal forma que a nossa vida suscite perguntas nas pessoas, e essas descubram que nós vivemos de uma forma diferente por conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo. é a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.